Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar dos meus 5 iluminadores nacionais favoritos Aqueles que tem um precinho bem bacana e que sim, eu uso muito em mim e nas minhas clientes também Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo depois de 15 dias, aliás, de 20 dias parada, tá? Porque eu fiz cirurgia nos meus olhos, se você não tá sabendo disso ainda é porque você não me acompanha lá pelo Instagram Então eu já vou deixar aqui aparecendo pra você me acompanhar por lá também, tá? Fiz cirurgia de miopia, ainda estou me recuperando e hoje é o primeiro dia que eu tô usando maquiagem depois da cirurgia Então tem que ser uma coisa leve, assim como estou hoje, mas eu vou fazer um vídeo pra falar sobre isso também, tá? Então vamos lá saber, descobrir aí quais são os meus 5 iluminadores nacionais favoritos Bom amores, então eu fiz uma seleção bem especial aqui, dos que eu mais, mais gosto mesmo Esses iluminadores que eu selecionei pra trazer pra vocês tem um preço bem legal também Alguns são mais baratos, claro, e outros tem um precinho um pouquinho mais alto Mas todos são incríveis, fixação ótima, acabamento lindo, tá? Vou começar pelo mais diferente de todos, que é um iluminador em bastão, tá? Esse daqui é da Luisense, é o Ultra Glamurosa na cor A, tá? Olha só, ele é assim nessa embalagem E ele gira, né? Você gira e consegue... ele vai subindo Então você... ele é um bastãozinho E ele é um iluminador cremoso, tá? Ele é um produto novo, um lançamento da Luisense Então quando eu recebi ele eu já experimentei na pele, tudo no rosto Quando eu tava podendo experimentar ali na pele Tava fazendo aí pele nos últimos dias aí eu já tava fazendo pele Inclusive hoje eu usei ele, tá? Então eu acredito que vocês vão ver nesse vídeo aí Eu acho que é um iluminador lindo pro dia a dia, tá? E ele tem uma durabilidade muito boa, tá bom? Eu vou passar todos eles aqui na minha mão pra mostrar pra vocês, tá? Por isso que eu tô com essas fitas estranhas aqui Mas eu vou passar aqui pra depois vocês verem bem o acabamento de cada um deles Então esse é o primeiro, tá? Ah, uma coisa que eu já quero dizer pra vocês aqui É que todos eles vocês encontram na loja Estreja Flor, tá? E eu tô deixando o precinho aí do lado pra vocês já comprarem os valores também O segundo é um iluminador já mais antiguinho Que é o da Bittarra Esse daqui é um iluminador com o fundo bem perolado Puxado um pouquinho pro dourado, tá? Ele tem uma embalagem legal, um tamanho bem bom também E deixa eu passar ele aqui no meu braço Eu vou passar todos os iluminadores com o pincel úmido, tá bom? Porque eu acho que o brilho dele destaca mais É assim que eu uso na minha pele Então é assim que eu vou fazer o swatch aqui pra mostrar pra vocês Depois que eu tirar a fita eu vou mostrar um por um bem de pertinho, tá? Eu tô fazendo meio que por ordem de preferência, tá? Dos que eu, tipo assim, menos gosto pro que eu mais gosto Que vai ser o último que eu vou mostrar, tá? O terceiro deles também é da Luisense Esse, ele vem com esse kit aqui Que inclusive é pra contorno, tá? Vem um contorno em creme E daí vem um blushzinho aqui e tal É bem legal esse kitzinho Mas o que eu mais amo, sem dúvidas, é o iluminador que vem nele Que é esse aqui, ó Hoje em dia a gente encontra muito iluminador com um fundo bem dourado Bem perolado, rosado Mas não encontra tanto com um fundo branquinho Branco mesmo, tá? Eu amo esse iluminador pra noivas Pra quem tem a pele bem clara Então eu uso muito ele Uso em mim também Em mim ele fica bem intenso, esse iluminador aqui Mas eu adoro, tá? Então eu vou usar Eu escolhi ele porque ele é a Mara E vou passar aqui Ele é lindo demais Vamos para o terceiro Esse terceiro, quando eu comecei a usar ele Eu já me apaixonei Porque ele dá um efeito totalmente diferente Do que ele mostra aqui na embalagem, tá? A gente vê ele aqui Ele parece ser Ele não parece ser tão brilhoso Mas quando passa na pele Isso daqui brilha demais, tá? Esse é o Pó-iluminador ultra médio Da Tracta, tá bom? Ele sai bem fácil Ele tem uma textura fina Bem fininha Bem acetinada, sabe? Então Esse foi o outro que eu escolhi Ah, e esse sim tem que usar molhado Porque daí sim que ele dá aquele efeito Super, super glow É muito lindo Ele tem o fundo Bem rosadinho Esse aqui, tá? E eu também escolhi justamente tons Que diferenciassem bem Essa questão do fundo Da tonalidade Nossa, esse daqui brilha demais Meu Deus É muito lindo E agora Por último Mas o mais importante de todos Que é A minha paixão de iluminador Assim, ó Esse, gente Ele é o iluminador nacional Mais incrível Que eu já experimentei, tá? É o iluminador em pó Da Eudora O Skin Perfection Ele é um iluminador novo, tá? Tá escrito aqui Só iluminador facial E ele é em pózinho Vem nessa abalagem Super bonitinha Ó, tá? Quando eu vi esse iluminador Eu não me interessei Nem um pouco por ele Porque eu achei que ele fosse um bronzer Né? Porque existem aqueles iluminadores Que são mais escurinhos Que são bronzer E foi isso que eu pensei Sobre esse produto aqui Mas Depois que eu vi as resenhas dele Eu falei Eu tenho que experimentar E foi aí, então Que eu tive a maior surpresa da vida, né? Porque quando você passa ele na pele Ele muda totalmente O efeito dele, tá? Aqui ele parece escuro Quem vê ele Não acha que ele é bonito Né? Não tem essa impressão Essa primeira impressão Assim De que ele é um iluminador Maravilhoso E realmente Ele é maravilhoso, tá? Esse eu não vou molhar, gente Porque ele é em pó E ele fixa demais Então eu só vou pegar aqui Da De dentro da embalagem E é incrível como O glow dele aparece Quando ele é passado Na pele mesmo Não sei se vocês vão conseguir ver Mas eu queria mostrar Aplicando Deixa eu chegar mais pertinho Porque ele se transforma Quando a gente aplica Ele brilha demais Demais, demais Demais É lindo E aí que ele tem Um fundo totalmente diferente Um efeito totalmente diferente Do que aparece Aqui na embalagem Quando você abre E olha o iluminador Bom, já fiz o swatch De todos eles Agora eu vou tirar Aqui as fitas Nossa, ficou bem legal, gente Vou mostrar de pertinho Pra vocês agora Começando então Do primeiro que eu mostrei Que foi esse daqui, tá? Ele é um tom De... Ele é um tom bem neutro Na verdade Como eu passei por baixo De todos eles Um fixadorzinho Eu vou passar de novo Esse primeiro aqui Pra vocês conseguirem ver Melhor a cor dele, tá? Porque eu achei Que o fixador alterou um pouco Eu passo ele direto Sempre assim na minha pele Ó, mudou um pouquinho já Aqui ele ficou mais rosado Porque o fixador Que eu passei embaixo deles Era rosadinho Aí geralmente eu passo a mão O dedo na pele E daí ele fica com esse efeito aqui, ó Bom Então o segundo Da minha lista É esse Olha como ele é lindo Ele é bem peroladinho Vocês conseguem ver, né? Me lembra muito, assim Um colar de pérola Essa cor Que é esse aqui Da Bittarra Tá? Usando eles molhados Vocês conseguem Chegar bem no tom mesmo Que ele parece Na embalagem E esse terceiro aqui, ó Vocês conseguem ver Que ele é bem mais branquinho, né? Ele tem um efeito Bem mais branquinho É esse da Louisense, então Que vem nesse kitzinho Tá? Ó Ele é assim A quarta cor É o da Tracta É muito maravilhoso Eu espero que vocês estejam Conseguindo ver essas cores Bem aqui Como eu tô Vendo Mas depois eu vou passar Mais imagens pra vocês Olha só É então o da Tracta A quarta cor Ela é bem rosadinha Fica muito linda na pele E pra finalizar É o da Eudora Olha Aqui vocês vão conseguir ver Bem a diferença de tom dele Na embalagem O pozinho acumulado Quando ele tá acumulado Ele parece escuro Mas na pele Olha como fica Totalmente diferente, né? Me surpreendi muito Com esse iluminador Olha só Eu vou até mostrar pra vocês Os dois últimos Que são os que eu mais amo Na pele Como é que fica Em cima do que eu já tô Mas só pra vocês verem O efeito bem glow Assim que ele dá Tá? E que podem comprar Se vocês se sentavam curiosas Porque ele realmente É maravilhoso Esse iluminador Tá bom? Agora eu vou passar Do outro lado O da Tracta Nossa, o pincel Tá super molhado, gente Vou pegar outro Eu tô sem espelho aqui E eu não estou Me enxergando no visor, tá? Porque eu ainda tô Meio ceguinha Então eu não sei Se tá forte ou não Mas Eu acho que deu pra ver, né? Os dois iluminadores Lindos Os dois Elegidos Os dois mais Que eu mais gosto Assim, tá? Eleitos Não elegidos Ai, maravilhosos Maravilhosos Meu Lindos, né? Gente, vocês gostaram? Nossa, acho que eu passei um pouco demais Tava pensando em ir na academia Com essa maquiagem Acho que não vai dar Espero que vocês tenham gostado De saber quais são os meus Iluminadores nacionais favoritos Os cinco que eu elegi Se quiserem que eu faça mais vídeos Assim, falando sobre Sei lá Bases Corretivos Batons Me deixem saber aqui nos comentários Deem bastante like nesse vídeo Que eu vou saber que vocês gostaram Pra trazer mais pra vocês Tá bom? Então é isso, amores Não se esquece de me seguir Lá no Instagram Tá bom? De se inscrever no canal E claro Deixar aí um comentário Que me ajuda bastante Tá? Super beijo E até o próximo Tchau Tchau